Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com canto de alegria os celebremos. Caminhemos com louvores. Ao encontro do Senhor Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelarão. Caminhemos com louvores. 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 Ao encontro do Senhor Oxalá Oxalá ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meribah Uma embaça no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocarão Apesar de mim Apesar de terem visto as minhas obras Caminhemos com louvores. Caminhemos com louvores. E eu disse Eis um povo transviado Seu coração não conheceu os meus caminhos E por isso lhes jurei na minha ira Não entrarão no meu repouso prometido Caminhemos com louvores. Amém Ao encontro do Senhor Temos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Caminhemos com louvores. Amém 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 Amém